Olá, queridas alunas, queridos alunos. Eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo obrigada. Obrigada por cada um de vocês terem participado e terem feito acontecer esse semestre sobre o regime letivo remoto. Foi um semestre bastante desafiador, totalmente atípico, mas eu acho que nós conseguimos aprender muito juntos. Agradeço a cada um de vocês por ter contribuído com a sua história de vida, por ter contribuído com sugestões, com dicas, com provocações também. E eu posso afirmar com certeza que hoje eu sou uma pessoa melhor devido a tudo isso, devido a todas essas experiências, a todas essas trocas que nós tivemos juntos. Às vezes eu me sentia solitária com aquela tela preta e com esse ambiente virtual, mas vocês sempre me lembravam, professora, estamos aqui, estamos juntos. E isso foi muito importante para mim. Recebi várias mensagens carinhosas, e-mails perguntando simplesmente como você está, professora? Está tudo bem? E eu agradeço muito vocês, que têm dado um novo significado para a minha vida a cada dia. Muito obrigada, estou muito feliz em ser professora. Eu acho que todas essas experiências até renovaram esse gosto. E eu agradeço a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Espero vê-las, vê-los no próximo semestre. Um grande abraço. Até mais.